Glória a Deus E para a nossa meditação Livro do profeta Ageu Capítulo de número 2 Versículo de número 9 Quanto você localiza Quero aqui externar A minha gratidão primeiramente a Deus Por mais uma oportunidade Que está fazendo Uso da sua poderosa palavra Louvar a Deus pela vida Da bispe Irene Pastor Rogério Pastor Clayton Deus abençoe Pastor Misael Quero mandar um abraço aqui Para o meu pai na fé aqui em São Paulo Pastor Renato César Deus abençoe Foi o canal para que estivéssemos aqui nesta noite Quantos sentem a presença de Deus Levante as mãos e dê um brado de glória Ageu Capítulo de número 2 Versículo de número 9 Diz assim Diz assim a poderosa palavra A glória Desta última casa Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos exércitos Amém Sente glorificando e adorando ao Senhor Quando Deus levanta este profeta chamado Ageu Deus o levanta Em um período de crise Em um período de caos Para um propósito de restauração Amém Quando Deus levanta Ageu Deus o levanta em um período pós exílio babilônico Depois dos 70 anos de cativeiro Que o povo de Israel passou na Babilônia Você vai analisar na Bíblia Que devido ao pecado Devido a corrupção e a idolatria Que havia contaminado o povo de Deus Deus entrega o seu povo na mão dos opressores E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor Rei da Babilônia Reúne o seu exército e invade Jerusalém A Bíblia diz que os babilônicos Invadiram Jerusalém Quebraram os muros em volta da cidade Queimaram os portões da cidade Destruíram o templo de adoração O mesmo templo que Salomão havia construído Roubaram todo o ouro e toda a prata de dentro do templo E levaram os hebreus como escravos para a Babilônia E cerca de 70 anos Os hebreus vão passar na Babilônia Mas depois dos 70 anos Deus disse basta ao cativeiro E quando os hebreus saem da Babilônia E voltam para Jerusalém Eles não voltaram todos uma vez Eles voltaram em três levas A primeira leva liderada por Nemias A segunda leva liderada por Esdras E a terceira leva liderada por Zorobabel E cada homem desse tinha uma missão específica Reconstruir aquilo que havia sido destruído E qual o propósito Deus levanta este profeta chamado Ageu Para qual finalidade? Para profetizar a restauração do templo de adoração Quantos aqui não lembram que o sonho de Davi O homem segundo o coração de Deus Era construir um templo para o Senhor Mas Deus fala Davi Você não vai construir templo nenhum Porque as suas mãos estão manchadas de sangue Quem vai construir este templo vai ser o teu filho Vai ser a tua semente E a Bíblia diz que Salomão, filho de Davi Constrói um templo para Deus E na inauguração do templo Algo inédito acontece A Bíblia diz que Deus derramou uma glória tão grande Que os sacerdotes que estavam ali Não conseguiram ficar em pé de tanta glória E caíram prostrados em sinal de adoração A partir daquele momento Que a glória de Deus tomou conta do templo de Salomão Os sacerdotes caíram As pessoas olhavam para o templo de Salomão E diziam Neste lugar se manifestou a glória de Deus Aleluia Mas o interessante é Que depois dos 70 anos de cativeiro Quando os hebreus estão voltando para Jerusalém Jerusalém não era mais aquela cidade bonita e formosa A cidade agora estava destruída Os muros estavam quebrados Viraram entulho Viraram escombros Os portões foram queimados Viraram cinza E o templo Que outrora Era um templo bonito Coberto de ouro Por dentro e por fora Agora estava destruído A Bíblia diz que quando eles voltaram para Jerusalém Os anciões começaram a chorar Pastor Paulo não estou entendendo Por que os anciões começaram a chorar Os velhos A antiga geração começou a prantear Quando eu analisei esse texto Deus falou ao meu coração Meu filho Essa é a fase que a igreja do século XXI está vivendo Por que a antiga geração está chorando A antiga geração está pranteando Por que os anciões choravam Por que era a mesma geração Que havia testemunhado a glória de Deus no templo de Salomão Por que os anciões choravam Por que ele diziam assim Nós temos trabalhadores Nós temos obreiros para trabalhar Mas o que foi que fizeram com a glória de Deus Nós temos trabalhadores Nós temos obreiros para trabalhar Mas nós não temos mais glória A igreja do século XXI está vivendo esta fase Porque a antiga geração está chorando A antiga geração quando vinha para um culto como esse O paralítico levantava da cadeira de roda A antiga geração quando vinha para um culto como esse Tinha levanta e anda Tinha batismo com o Espírito Santo A antiga geração quando vinha para um culto como esse Tinha tons espirituais Deus levantava uma irmã do ciclo de oração Aquela irmã do coque em profecia Deus levantava outra com variedade de língua Deus levantava outra com interpretação de língua A antiga geração está chorando E o que foi que fizeram com a glória de Deus Anos atrás Quando nós vinhamos para um culto como esse Deus usava profetas E hoje ainda tem profeta no púlpito sim Ainda tem profeta nessa geração Mas não tinha palavras egocêntricas Não tinha palavras de triunfalismo Hoje em dia estão trocando os profetas Os pregadores de verdade Por palestrantes motivacionais Por coach Estão trocando a mensagem do evangelho Por mensagem de alta ajuda E Deus está dizendo Evangelho que evangelho Tem que pregar os céus Se eu estou pregando para crente Que veio Receber essa palavra Levante as mãos Uma mão é pouca Levante as duas E se eu estou pregando para crente Pentecostal Abre a boca e dá um prato de glória A antiga geração está chorando O que foi que fizeram com a glória de Deus Mas é quando o Agel vai ser profeta Em meio ao caos Eu vou conjecturar sem ferir o texto Eu imagino o Agel olhando Para a realidade Realmente nós estamos na pobreza Roubaram todo o ouro e toda a prata Mas assim diz o Senhor Minha é a prata e meu é o ouro Vocês estão dizendo que nós não temos mais glória Porque vocês estão lembrando Só da glória passada Do que Deus fez no templo de Salomão Mas Deus me enche de autoridade Para dizer Que a glória dessa última casa Será maior do que a da primeira Pastor não estou entendendo Sabe o que Agel está dizendo? Ainda tem remanescente nessa geração Ainda tem remanescente nessa geração É muito bom falar Dos avivamentos que se passaram É muito bom falar do que Deus fez no passado Porque nós não podemos remover Os marcos antigos É muito bom a gente falar Quando Deus usou homens como John Wesley Que quando pregava na Inglaterra Os protípulos fecharam Os bares fecharam A criminalidade baixou É muito bom a gente falar Que Deus usou homens como Jonathan Edwards Que pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado Mas melhor do que falar dos avivamentos É viver esse avivamento Nessa geração Isso eu estou pregando para crente Que veio viver esse avivamento Abre a boca e adora É viver esse avivamento Em calabas Em calabas Escute Quando a Geu profetiza Que a glória da última casa Vai ser maior do que a da primeira Literalmente a Geu está dizendo O que Deus fez no templo de Salomão Foi grande Mas o que Deus vai fazer Nesse novo templo Será maior Primeira casa Templo de Salomão Última casa Tempo de Zorobabel Mas quando nós falamos de templo na Bíblia Templo somos eu e você Você é templo do Espírito Santo Você é casa do Espírito Santo Você é morada do Espírito Santo Deixa eu te explicar melhor Se nós somos o templo Se nós somos a casa Amém E no texto nós encontramos duas casas A primeira que foi destruída E a última que foi restaurada Tipologicamente falando A primeira casa Ela foi destruída lá no Éden Quando o pecado entrou no mundo Pastor, não estou entendendo Quando Deus formou Adão do pó da terra Deus criou Adão Deus formou Adão Mas a Bíblia diz que Adão pecou E todos foram destituídos da glória de Deus A primeira casa foi destruída porque o homem pecou Mas o interessante é Que Deus olha para a serpente O animal que Satanás incorporou E Deus vai liberar uma profecia Vai ser da semente da mulher Que vai nascer um Que vai ferir a tua cabeça Tu não entendeu? Se não teria dado glória Vou repetir isso aqui Vai ser da semente da mulher Que vai nascer um Que vai ferir a tua cabeça Bastou o que isso significa? A primeira casa foi destruída no Éden Mas a última casa foi restaurada no Calvário A primeira casa foi destruída Porque o primeiro Adão pecou Mas a última casa foi restaurada Porque Jesus restaurou a casa Oh, Ravacalabaxérica Segura para toda glória Quando Deus fala Da semente da mulher vai nascer um Jesus é a semente da mulher Porque Jesus não nasceu de coabitação entre homem e mulher Maria estava grávida do Espírito Santo E agraciada por Deus Então ele é a semente da mulher Mas bora analisar a profecia Eu vejo aqui duas coisas que me chamam a atenção Cabeça ferida e calcanhar ferido Repita comigo Cabeça ferida Calcanhar ferido Por que calcanhar ferido? Porque quando pregaram os pés de Jesus na cruz O seu calcanhar foi ferido Vou repetir Quando pregaram os pés de Jesus na cruz O calcanhar dele foi ferido E aonde foi que Jesus foi crucificado? Porque a cabeça da serpente teria que ser ferida Jesus foi crucificado em um monte chamado Monte Caveira Por que Monte Caveira? Porque era um monte que tinha a semelhança de um crânio humano Quem olhava para o monte Caveira É como se estivesse vendo literalmente a imagem de uma caveira Agora segura pra toda glória Pregaram os pés de Jesus O calcanhar foi ferido Mas quando ergueram a cruz em cima do monte Caveira A cruz ela foi fincada sobre a terra Tu não entendeu? Quando ergueram a cruz em cima do monte Caveira A cruz desceu E ela fez isso aqui Quando ela foi fincada É como se uma espada estivesse sendo enfiada Num crânio humano Jesus está dizendo Eu estou triunfando sobre a serpente Eu estou triunfando sobre a morte Eu estou triunfando Quem crê? Quem crê? Eu não vim pregar aqui a história da carochinha Eu vim dizer Ele venceu o diabo Ele venceu o pecado Ele venceu o amor Só quem crê Não pude essa cadeira Faz alguma coisa E adora O livro Calabacalabachou A glória da última casa Foi maior do que a da primeira Jesus veio buscar e salvar o que o homem perdeu Jesus Restaurou a casa na cruz Segura Segura Jesus restaurou a casa Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido E quando o homem peca Ele perde muitas coisas Mas na cruz Jesus Reatou O homem perde a comunhão Mas na cruz Jesus restaura a comunhão Vou repetir isso aqui Adão falava diretamente com Deus Mas depois do pecado O pecado virou uma barreira entre o homem e Deus Mas na cruz Jesus rompeu a barreira Vou repetir isso aqui Na cruz A barreira foi rompida A Bíblia diz que quando Jesus está crucificado No momento que Ele vai dar o último suspiro Ele dá o brado na cruz Tetelestai Que significa Está consumado E o véu se rasgou de cima a baixo Jesus está dizendo Eu estou restaurando a comunhão que o homem perdeu Eu estou restaurando a comunhão que o homem perdeu E por que hoje tem gente que não tem comunhão com Deus? Por que hoje tem gente que não tem intimidade com Deus? Porque hoje tem gente que não fala com Deus Não tem comunhão porque não quer ter comunhão Não tem comunhão Porque prioriza outras coisas e deixa Deus de lado Não tem comunhão Porque prefere falar com o namorado a madrugada toda E não tira duas horas de oração de joelho na presença de Deus Não tem comunhão porque não quer ter Foi Ele que disse A Bíblia que disse Aonde tiver dois ou três reunidos Eu estou no meio Eu estou no meio O homem perdeu a comunhão Jesus restaurou O homem perdeu a autoridade Mas na cruz Jesus entregou a autoridade para a igreja As pessoas indagavam acerca de Jesus E Jesus começa a perguntar O que as pessoas falam ao meu respeito? Uns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Outros dizem que tu és João Batista E vocês que andam comigo O que vocês falam ao meu respeito? De repente fica o silêncio Mas Pedro quebra o silêncio Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Jesus olha para Pedro e fala Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Porque não foi carne nem sangue que te revelou Mas foi o Pai que está no céu Eis que te digo que tu és Pedro Tu és uma pedra pequena Mas sobre esta pedra que sou eu Eu edificarei a minha igreja E as portas As portas do inferno Não prevalecerão Segura perto da glória Segura Segura Tem muita gente que interpreta esse texto de modo errado Sabe por quê? Porque não é o inferno que está atacando a igreja Porta não é ferramenta de ataque Porta é ferramenta de defesa Jesus está dizendo Pedro No inferno existem portas Mas eu já dei autoridade para a minha igreja E as portas do inferno Não vão prevalecer Se eu fosse você eu levantava a mão e dava glória É mais ou menos assim Sabe quando a polícia chega Ela mete o pé e arromba tudo É mais ou menos assim Jesus está dizendo Eu estou dando autoridade para a minha igreja E a minha igreja vai saquear as portas do inferno É por isso que eu não admito Crente que tem medo de pregar para traficante É por isso que eu não admito Crente que tem medo de macumba É por isso que eu não admito Eu não vou passar ali porque é perigoso Quando tu era do mundo tu não tinha medo Quando tu era do mundo tu era valente Depois que virou crente virou covarde Tu tem um sal pra quê meu filho? Só quem tem autoridade aí Levante as mãos Dá um pulo nessa cadeira Tira o pé do chão Faz alguma coisa Levante as mãos Levante as mãos aos céus O mais alto que você puder E em 30 segundos Enche esse lugar de glória Vai Vai Dê seu Espírito Santo Sopra Música